Quero que você entenda algo aqui, eu estou apenas te mostrando o que acredito que é importante. Você que me assiste é alguém com um destino. Dois poderes travam uma batalha por você. Poderes tão pesados, tão poderosos, que são indescritíveis. Você sente todo dia essa guerra. Talvez você conte suas piadinhas aí, tomando cerveja, você pode rir da Bíblia e sentar na sua televisão zombando desse pregador. Mas não é fácil apagar a luz que Deus pendurou na sua alma desde a infância. Você pode dar risada desse pregador zombar das igrejas. Você pode até achar engraçado aquilo que é justiça da glória. Mas quando vem as trevas sobre a terra e chega a noite e você não consegue dormir dentro de você, ainda há uma voz do Espírito Santo dizendo, Você está me entendendo, independente da cachaça, independente do whisky, independente das piadinhas sujas e podres, não é fácil ignorar a Deus. Você está me entendendo, você está me entendendo, Jesus Cristo não veio simplesmente para vir sobre os pultos das lindas igrejas e prédios dessa terra ou do mundo. Ele não veio para ficar de pé com uma veste bonita ou quem sabe uma gravata e ficar falando de grandezas, mas para andar nas favelas e nos hospitais, entre os drogados, entre os alcoólatras, entre as prostitutas. Pois ele veio para libertar os cativos e para elevar os homens acima das trevas e plantar os seus pés em solo firme. E amigo, ele é a resposta para a sua alma, a resposta para o seu coração e para a sua vida e a resposta para o seu clamor. Ele era a resposta deles. Mas eles não sabiam. Amém. Entenda isso, eles eram os líderes religiosos. Não era nada da sociedade. Não eram os déspotas. Eram líderes religiosos. Não quero ser crítico ou cruel, porque eu amo muito a igreja. Mas vou dizer algo aqui. Existem mais igrejas boas hoje do que em toda a história e glória a Deus por isso. Mas, a religião organizada está condenando mais pessoas ao inferno do que qualquer coisa no mundo hoje. Glória a Deus por pastores como esses e glória a Deus por pastores que estão seguindo a palavra desse livro. E você deve ir a uma igreja que acredita que Jesus salva, que o sangue dele lava mais branco do que a neve. Você deve ir para uma igreja onde o pastor prega sobre o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Você deve ir para uma igreja onde ungem com óleo e oram pelos doentes e creem que Jesus cura. Você deve ir para uma igreja onde se alegram com os redimidos e choram pelos perdidos. Você deve ir para uma igreja onde não se envergonham de abrir sua boca e proclamar que Jesus é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você deve ir para uma igreja que não se envergonha dessa Bíblia aqui. Ir para uma igreja onde adoram a Ele na beleza de sua santidade. A hierarquia religiosa o odiou. E em um dia de sábado, na sinagoga em Caparnaum, a Bíblia diz que estavam vigiando Ele. Não estou falando que estavam só olhando, mas estavam olhando para eles, tentando, planejando o mal contra Ele, para ver se Ele ia quebrar um de suas pequenas tradições que eles tinham, que nem era a lei, mas diziam que era a lei. O ar estava pesado. O lugar estava lotado demais. Como eu queria ter estado ali e visto aquilo. Eu não sei como você acha que Ele era. Eu imagino Ele na minha mente. Em primeiro lugar, Ele era judeu. Ele era judeu. Aleluia. Em segundo lugar, quando Ele falava, não era como os escribas e fariseus, era com autoridade. Ele era um campeão. Aleluia. Era Ele que tinha vindo do céu, estava treinando, fazia quatro mil anos. Glória. Aleluia. Quando Ele apareceu ali, Ele não disse, Ah, eu espero que sim, ou eu acho que sim, mas Ele disse, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração e abrir os olhos do cego e as prisões daqueles que estão presos. Glória. E olharam para Ele com sarcasmo e com olhos ruins para pegá-lo, ver se Ele violaria as suas regras. Estava tudo planejado. Era meio dia. E um homem aparece com a mão atrofiada. Oh, Glória. Lucas diz que era a mão direita dele. E ela estava atrofiada. Ela ficava encolhida. Ele não conseguia movê-la. Ele era um pedreiro. Alguns dos patriarcas de antigamente diziam que não conseguia mais colocar o tijolo ali, porque a mão estava seca. E Jesus chamou ele até a frente. Era o homem da mão atrofiada. Aleluia. Estavam olhando para Ele. Ele então olhou para aqueles religiosos e disse, Você pode curar um homem no sábado para ajudá-lo? E disse, você tira até um boi do buraco no sábado se ele cair? Por que eu não posso ajudar um homem que precisa da minha ajuda? E eles olharam para ele irado. E ele então tocou aquele homem com a mão atrofiada. E quando ele fez aquilo, aleluia. O poder fluiu naquele corpo físico. E fluiu como se fosse eletricidade. E os dedos começaram a se mover. E começaram a abrir e fechar. E a mão começou a crescer. Aleluia. Você tem que me perdoar, presbiteriano, católico, batista e metodista. Se eu ofendo sua sensibilidade delicada com alegria que enche a minha alma. Mas estou aqui para te dizer que não estou falando de uma forma de religião morta. Não estou falando de algo que aconteceu na história. Estou falando de um Redentor que vive e flui em nosso coração. Vive em nossa alma. Que eleva os homens e quebra as correntes e liberta das prisões do pecado. Aleluia. Aleluia. Eu não me envergonho dele. Eu não me envergonho dele. Jamais me envergonharei dele. O filho de Davi, com cura em suas asas. E como ele libertou o homem com a mão atrofiada. Não esquenta com ela não, que ela está muito bem. Está bem. Aleluia. Um dia, quando chegarmos na glória, em ruas que são de ouro, ao lado de muros de jaspe. Todo santo de Deus que já viveu, vai bradar. Aleluia. Osana nas alturas, perto dos reis da glória. Pois o rei da glória voltou. E ele está em beleza e santidade. Como o nosso escudo, nossa fortaleza, nossa proteção. Ele é nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode se empolgar com quem matou a Dete Roitman se quiser. Mas eu adorarei a Jesus Cristo. Amém. Assim como ele curou o homem da mão atrofiada. Ele pode curar sua alma atrofiada. Te dar uma razão de viver. Vinde pecadores perdidos sem esperança. O sangue de Jesus pode te libertar. Pois ele salvou o pior dentre vós, quando veio me libertar. Quero que você saiba de algo. Nunca mencionaram o Espírito Santo, mas viraram e os líderes disseram. Eles não negaram os milagres, eles eram inegáveis. Eles não tinham argumento, não tinham como se debater. Aconteceu diante deles, a mão cresceu. E disseram, ele faz esses milagres, pelo poder de Beuzebú. Satanás, o Deus das trevas. Jesus, então, falou para eles assim. Se Satanás expulsa Satanás, então seu reino está dividido. E não pode subsistir. Você nem sabe o que está falando, eles. Vocês são tolos. Então, ele disse algo, olha, me escuta aqui. Então, ele disse as seguintes palavras. Que li para você nessa noite. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Eles nunca falaram nada contra o Espírito Santo. Mas olha o que ele falou, depois que o confrontaram. Muito bem. Por que ele fez aquilo? Em primeiro lugar, eles pecaram contra a luz. Já fui até a África e vi eles batendo tambores. E vi eles com as orelhas puxadas. E o buraco nas orelhas era do tamanho do meu punho. Já estive em Bangkok, da Tailândia. Onde adoram a Buda, o Deus careca Buda, nos seus templos. Vi aquilo com meus olhos. Andei nas ruas de Calcutá. Aonde os hindus, com sua expressão tão triste. Adorando seus deuses que são ratos. Demônios. Isso é ruim. Mas escuta aqui. Do mundo inteiro naquela época, a nação de Israel, o Estado de Israel, há dois mil anos atrás. Era a mais iluminada entre todos eles. Aqui estavam Messias entre eles. E pecaram contra a luz. Pecaram com os olhos escancarados. Conheciam, sabiam em seu coração que Ele era o Filho de Deus. Ele era o Messias. Mas rejeitaram o Senhor da Glória. Escuta. Aquilo que me deixa mais temeroso do que qualquer outra coisa é o seguinte. Os Estados Unidos da América estão fazendo a mesma coisa. Essa nação que tem mais igrejas. Essa nação que tem mais pregação. Essa nação que tem mais Bíblias. Essa nação que teve mais avivamentos do Espírito Santo. Que conheceu mais da glória de Deus que qualquer outra época. Está pecando hoje como nenhuma outra nação já pecou na história nacional. Agora escuta com atenção. Eu creio de todo o meu coração que não só é possível que uma pessoa blasfeme o Espírito Santo. Mas acredito também que é possível que uma nação faça a mesma coisa. É só olhar para essa nação hoje. Parece que não há decência. Parece que não há mais virtude. Parece que não há mais justiça. Alguém disse, por que ser tão negativo? Eu só posso dizer aquilo que acredito que Deus me deu. O pecado que está sobre o nosso país é um pecado contra a luz. É um pecado contra um Deus que conhecem. Você que assiste esse pregador pela televisão. E é isso que faz um programa como esse. Algo tão importante. Você não pode mais dizer, eu não sabia. Você não pode mais dizer, eu não entendo. Você não pode mais dizer, enquanto você está aí sentado na sua sala. Ou até deitado na sua cama, no seu quarto. Ou num quarto de hotel, aonde quer que seja. Que eu não sabia, eu não conhecia. Agora você sabe. É por isso que esse pregador se prostra diante de Deus. Chora e busca e clama e implora e louva. É porque tem algo em meu coração que clama. Precisamos levar a mensagem para eles. Precisamos levar a luz. Pois a única esperança ao mundo que não tem Deus é a esperança da glória. Uma nação pode blasfemar o Espírito Santo, assim como uma pessoa. Você que sabe o que é a igreja e foi criado na igreja. Você ouviu sua mãe clamando, viu suas lágrimas, ela chorando e orando. Você está correndo mais perigo quando vira as costas para Deus do que qualquer outra palavra pode descrever. Eu e a França estávamos conversando hoje a respeito de uma pessoa conhecida e famosa que nós sabemos quem é. E tudo que ele toca acaba morrendo. Peguei o jornal outro dia e sua esposa tinha afogado. Meu coração parte, agonia, mas ele já conheceu a Deus. Em segundo lugar, blasfemar o Espírito Santo. Identifica Satanás com Deus e Deus com Satanás. Chama o bom de ruim e o ruim de bom. É exatamente o que está acontecendo nessa nação. Eu quero repetir. Nunca mencionaram o Espírito Santo, mas Jesus Cristo falou que se você falará contra o Filho do Homem, você vai ser perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, você não será perdoado nesse mundo ou no que virá. É pecado imperdoável. Eles, enquanto olhavam para ele, ele era o Messias, era o Filho do Deus vivo, ele era a personificação da justiça, da superioridade e da santidade. E disseram que ele é demoníaco. Disseram que ele veio do capeta. Eu fico maravilhado, eu estava em uma cidade há pouco tempo atrás, em uma cruzada como essa com milhares de pessoas, vidas seriam transformadas, libertos seriam os drogados, as prostitutas seriam limpas e os lares seriam restaurados. Um repórter escreveu um artigo no jornal na manhã seguinte, naquela grande cidade dos Estados Unidos. Aquele repórter disse tudo de coisa ruim sobre o de Miss Frega. E eu não estou nem aí sobre a minha pessoa. Eu não sou Deus ou um Deus. Eu sou um pobre ser humano mortal que merece o inferno se não fosse pelo seu amor que me libertou e mudou a minha vida. Mas, o seu repórter, quando você escreve seus artigos, sendo sarcástico, você não está falando de mim ou de nenhum outro pregador, mas você está falando mal de Jesus Cristo, Deus do céu, Deus que amou você tremendamente. As implicações e a mentira, a falácia, maluquices que ele escreveu não só sobre mim, mas de todos os ministros que estavam lá naquela noite. Naquele mesmo jornal, duas páginas depois, veio outro artigo sobre um grande grupo de rock que estava na cidade na mesma noite que eu estava. A fumaça de maconha, tanta fumaça que só de andar ali você ficava doidão, aonde esse grupo de rock estava tocando. Milhares de adolescentes estavam lá, como se estivessem atraindo eles através de um hipnotismo. Os deuses desse mundo estão hipnotizando. E os deuses dos Estados Unidos da América, pelo menos para os jovens, são os reis do rock nessa nação. Escreveram esse artigo longo, louvando a eles e a cidade estava honrada em receber esse grupo. Para tocar. Mesmo que, enquanto eles chegam lá no palco, eles estão até com os olhos pesados de tanta droga. Mesmo que o satânico, as forças das trevas que vêm como se fosse uma onda, naquela noite centenas e até milhares de adolescentes, entrariam em uma vida de uma condenação tão triste que é incondenável. E o governo gasta bilhões de dólares tentando de alguma forma levantar aquelas crianças para tirá-los das drogas e do inferno. Mas isso não importa. Chama o que é mal de bom e o que é bom de mal. Está me ouvindo? Está entendendo? Aquela cidade não é diferente de nenhuma outra. E só vai piorar. Não vai melhorar. Só vai piorar. Talvez eu soe como uma voz que esteja só, mas vai piorar. Porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, mais do que amantes de Deus, avarentos, presunçosos, soberbos. Diz que o que é de Deus é de Satanás e o que é de Satanás é de Deus e chama o bom de mal e o mal de bom. Em terceiro lugar, era negação à divindade. No terceiro capítulo de Hebreus fala sobre não haver mais perdão. Depois explica quando eles pisaram no sangue do Filho de Deus. Quero te dizer que a âncora, a fundação do que acreditamos e servimos e confiamos é Jesus Cristo. Eu vou te falar algo aqui que alguns, devo dizer o sangue de Jesus, mas alguns não vão entender. Jesus Cristo não podia ter libertado nenhuma alma com seus milagres. Ele abriu os olhos do cego Bartimeu, fez tantas coisas. João diz que se os livros do mundo tentassem falar dos seus milagres, a terra não conteria os livros. Mas ele não pôde fazer um milagre ou libertar uma alma. Você pode dizer, ah, eu não entendo, ele perdoou o pecado antes do calvário, é verdade, mas fez no crédito. Suas palavras de autoridade, sua vida pura nessa terra. Seu ofício profético não pôde libertar ninguém. Ele teve que ir para o calvário e morrer naquele monte do Gólgota, derramando seu sangue para nos salvar. E eu quero te falar, pregadores que estão me ouvindo. As igrejas que você está pregando aí nesses púlpitos, e as pessoas que buscam que você as direcione, você pode expor toda a teologia de seminário, ou toda a sua educação na vida, mas se você deixar o sangue de Jesus de fora, ou considerar como o sangue de um animal ou de um cão, você está blasfemando, e você é um lobo em pele de cordeiro, e o cego, guiando o cego, a Bíblia diz que os dois cairão num buraco. Negaram sua divindade. Milhares de igrejas hoje estão negando que ele nasceu da Virgem Maria. E negam que ele é o Filho de Deus. E se você está em uma igreja assim, saia desse lugar o mais rápido possível. Corra daí como se corre de um animal selvagem, e encontre alguém que acredita nas palavras desse livro, entra ali, pois é a sua alma que está em jogo, rapaz. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Você não tem como ser salvo. A não ser que confie no sangue derramado dele. Você é intolerante, Jimmy Swaggart. Limitado. Você é dogmático. E sou o mesmo, viu rapaz? Quando você entrar nessa ponte aqui, tentando atravessá-la, fique feliz que o engenheiro que fez aquilo, ele era dogmático. Porque se não fosse aquilo, ele ia cair no rio. Jesus construiu uma ponte, e essa ponte é no seu sangue derramado, e você não vai chegar no céu de outra forma, a não ser que seja lavado no sangue do cordeiro. E eles negavam. E por último, resistiram ao Espírito Santo. Com o propósito, uma resistência grandiosa, e resistindo. Estevão disse, acho que em Atos 7, versículo 51, ele disse, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. E disse, homens de dura serviço, e vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram seus pais, vocês também o fazem. Eu quero te dizer, mataram ele. Aquele homem tão santo e puro, cheio do Espírito Santo, que viu Jesus quando estava morrendo, de pé à direita do Pai, dando boas-vindas a ele. Mas aquele grupo religioso, pegaram em pedras e o apedrejaram. Escuta aqui. É isso. No coração dos homens, tem um ódio muito grande por Jesus Cristo. um ódio venenoso. Tem um certo programa diário, um show na televisão, que ele é dedicado, um show secular. Já vi, muitas vezes, as pessoas que estão ali, tão contra um pregador do Evangelho, que vai àquele programa, que o veneno deles está aparente. e aquele pseudo-apresentador de programa, que não vou mencionar o nome, praticamente odeia o nome de Jesus. E ele não é dessa cidade de Los Angeles, Beverly Hills, ou de Burbank também não. nos Estados Unidos da América, com mais igrejas e mais seminários, com mais ministérios, mais luz, luz do Evangelho, iluminação do céu. Esse país está à beira de blasfemar o Espírito Santo, que a próxima atitude é pegar pedras e matar pregadores do Evangelho. Você pode sentir o poder de Satanás trabalhando naquele povo, enquanto literalmente estão soprando veneno em cima do povo. Mais um pouco, eles iam perder o controle e fazer a mesma coisa que fizeram com Estevam há dois mil anos atrás. É por isso que, quando eu estava orando hoje à tarde, sentia em meu espírito que o que seria pregado aqui, não porque eu estou dizendo de forma alguma, mas seria tão importante, porque não é só para um povo, mas para uma nação. que está à beira de blasfemar o Espírito Santo, não pode acontecer, de Missuega, não tem como, é impossível. Não diga isso, aconteceu com Israel e pode acontecer com os Estados Unidos. Quando eu e a Frances começamos na obra evangelística há muitos anos atrás, eu me lembro de chegar em uma igrejinha no sul dos Estados Unidos, não tínhamos dinheiro e muitas vezes fomos dormir com fome. O Doni era apenas um bebezinho na época. já paguei meu preço, viu, amigo? Tinha uma família que morava do outro lado da rua, de onde morávamos, de um povo muito precioso, e acho que nunca vou esquecer, eram pessoas ricas. convidavam a minha, a Frances e o Doni, que era bebê na época, para suas casas, e eles quase que apoiavam a igreja inteira. Às vezes que comíamos, comíamos lá. Nos tratavam muito bem, eram preciosos, e faziam isso com o pastor também. Pessoas queridas, descobriam um pouco sobre a história deles. Há anos atrás, quando um certo pregador na virada do século foi a uma cidade que eu não vou mencionar naquele estado, levantou uma tenda, uma tenda pequenina, começou a celebrar, pagou um preço árduo. A mensagem pentecostal alcançou o mundo hoje, mas começou duramente. Nosso maior perigo não estava na perseguição, mas sim na aceitação. Ele quase morreu de fome. A mulher mais rica daquela cidade era dona de fábricas na cidade, o esposo dela era dona, e ela era uma mulher metodista. Deus falou ao coração daquela mulher metodista e disse, pega aquele pregador que está morando em uma tenda com sua família, com uma tenda ali que estavam tentando construir uma igreja, e mandou levar algumas compras para eles, e aí ela chegou no seu carrão, numa limusine, com chofer e tudo. Levou uma cesta básica para aquela tenda, para encurtar a história, toda a família acabou aceitando a Jesus. Milionários e tudo. E aquela família do outro lado da rua era parente daquela mulher que tinha aceitado a Jesus há muitos anos atrás. salva cheia do Espírito Santo. Mas só disse isso para dizer que eram tempos difíceis naquela época. Acho que já tem 40, 50 anos atrás. Chegou um bêbado um dia e ele estava para colocar esse pregador para fora daquela cidade. Ele era conhecido naquela cidade porque ele pegava um chicote e conseguia até cortar o cigarro na mão da pessoa. Ele andava com chicote em tudo que é canto. Se gabava que ia acabar com aquele pregador e colocar ele para correr. Trouxe com ele seu chicote e com outros homens estavam do lado de fora daquela tenda onde morava aquele homem que Deus chamou ungido pelo Espírito Santo. Muitas igrejas estão lá por causa do sacrifício dele. ele já até faleceu. Chamou ele para fora saiu o pregador com seus filhinhos com ele e sua esposa e esse homem começou a xingá-lo usando os piores palavrões. Ele não bateu no pregador com o chicote mas ele enrolou na sua mão começou a tocar na cabeça dele com o chicote e o amaldiçoou. Através de muitas dificuldades e lágrimas construíram uma grande igreja ali uma das maiores que temos na nossa denominação. mais ou menos 25 anos depois aquele mesmo homem com a sua blasfêmia que bateram na cabeça daquele pregador amaldiçoando a ele perdeu o controle do seu carro saiu da estrada e o carro bateu removeu o topo da sua cabeça vem aqui ironicamente fizeram o funeral na mesma igreja que ele disse que ia fechar quando abriram o caixão os agentes funerários tinham feito o seu melhor para que a testa ficasse inteira mas ainda se viam as marcas foi uma hora dura e agonizante para aquele homem que morreu bêbado e de repente houve uma mensagem em línguas que deixou o ar pesado como uma cachoeira veio a mensagem com interpretação que disse assim como ele tocou na cabeça do meu servo eu toquei na sua cabeça não não aplauda por favor pois não há alegria no céu com a morte com a morte do ímpio Jesus disse olha só se você declarar uma palavra contra o filho do homem isso te será perdoado mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão é culpado é culpado de pecado eterno abaixa sua cabeça por favor Jesus me mantenha próximo da cruz pois é uma fonte preciosa que limpa todos que a ela chegam e flui direto do calvário nessa noite eu peço que esse momento venha tocar todo o coração oro pelas pessoas que assistem ó Deus que tem dado risada ignorantemente oro para que o seu Espírito venha sobre a vida deles com amor e misericórdia eu oro pelas milhares de pessoas que estão aqui nesse ginário nessa noite Senhor alguns ouviram o chamado claramente tantas vezes e o único que pode levá-los a Jesus é o Espírito Santo pois ele é santo aleluia o nome dele venha se mover nesse lugar Espírito Santo poderosamente supremamente de cabeças baixas e olhos fechados posso dizer que amo a todos vocês de coração posso dizer que Deus ama a todos vocês pois deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça mas que tenha a vida eterna eu não posso responder ao clamor do seu coração não posso dizer o que a sua alma precisa pois eu não sei eu não sei como alguns de vocês negaram o chamado de amor dele eu também não te condeno mas digo que Deus te ama e te digo que milhões estão no inferno hoje centenas de milhões que dariam tudo nesse mundo para estar onde você está mas eles não tem como te digo que milhões estão em terras ímpias oh Deus oh Jesus que se banham nas águas sujas do rio gangue que se prostam diante de uma estátua um Deus chamado Buda não sabem como chegar a Deus estão perdidos 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 mas você tem essa oportunidade pense no privilégio você tem uma porta de misericórdia aberta para você quantos aqui nessa noite milhares de pessoas estão sentindo a santidade de Deus aqui estão sentindo sinto a poderosa presença de Deus sinto o chamado claro dizendo chamei mas você rejeitou você não quer meu conselho ou minha correção então darei risada de suas calamidades e quando chegar o seu fim mas ele também disse que ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata serão brancos como a ané mesmo vermelhos carmesim ficaram brancos como a lã a escolha é sua quantos aqui hoje chegou sua hora nunca haverá outro momento assim você está sendo julgado nessa noite Jesus não é o seu juiz mas um dia será nessa noite ele é seu salvador porque você é culpado quantos aqui nessa grande arena podem levantar as mãos aqui na frente primeiro com isso saberei que em seu coração você assume que não está vivendo corretamente mas precisa de Deus e sente em seu coração ore por mim por favor quantos podem levantar a mão agora levanta a mão rapidamente estou te vendo continue levantando a mão aqui na parte de baixo obrigado quantos aqui primeiros assentos enquanto estou passando por você obrigado levante bem alto aqui nessa parte de me suega não estou vivendo corretamente ore por mim por favor talvez você não saiba se está vivendo corretamente ou não em seu coração mas ainda não aceitou a Jesus levante sua mão sem ti de Deus de falar isso levante a mão por favor obrigado aqui nos assentos do meio do meu lado direito levante as mãos por favor obrigado ore por mim obrigado obrigado aqui no meio Deus te abençoe o Espírito Santo está falando com você continue levantando a mão levante suas mãos estou vendo obrigado continue levantando enquanto passo por você muito obrigado muito obrigado muito obrigado que em cima que em cima aqui em cima levante a mão ele está passando por você eis que estou à porta e bato se algum homem ouvir eu entrarei searei com ele e ele comigo aqui na esquina estou vendo estou vendo aqui do meu lado direito lá em cima estou vendo obrigado ore por mim Jimmy Swag eu preciso de oração obrigado continue levantando em todo o estádio estou te vendo obrigado todos aqui nessa arena por favor se coloque de pé por favor se coloquem de pé oh cordeiro de Deus agora me escuta com atenção os próximos cinco minutos serão os cinco minutos mais importantes da sua vida a decisão que você tomar Deus já tomou a decisão dele ele vai te salvar se você vier a decisão que você tomar será para toda a eternidade e quero que todos aqui que levantaram a mão desça e venha ficar de pé aqui na frente quero que mães tragam filhos que não estão salvos pais tragam filhas que não estão salvas mulheres tragam seus maridos que não estão salvos maridos tragam suas esposas que não estão salvas pais tragam seus filhos que não estão salvos cristãos tragam seus amigos que não estão salvos quero que você venha venha todos que levantaram as mãos enquanto eles cantam nesse momento anjos estão aguardando a hora qual o seu nome rapaz jack bolt right daqui a alguns minutos jack jesus cristo com as marcas em suas mãos vai olhar para o pai e para os anjos e vai dizer o jack bolt right acabou de ter os pecados lavados pelo meu sangue isso vale para toda outra pessoa que está aqui hoje você pela televisão também se acreditar anjos vão bradar nos montes da glória e seu nome estará escrito no livro da vida do cordeiro pois daqui a alguns instantes se você acreditar todos vocês que estão de pé aqui na frente não importa quanto álcool você já bebeu não importa quanta droga você já usou não importa quantas piadas sujas saíram da sua boca ou quão profano foram seus lábios não importa o que você fez daqui a alguns instantes se você acreditar seu sangue vai limpar toda a mancha do pecado lavado lavado todo pecado e todo pardo se foi Jesus disse que você nascerá de novo eu vou fazer a oração do pecador com você fazer essa oração com você pela tv também quero que você repita comigo são palavras simples repeti-las não te salvo eu não posso te salvar e esses ministros do evangelho também não podem te salvar mas se você estiver sendo sincero quando as repete pode ser que você não tenha todo o entendimento disso mas se você for sincero você será salvo instantaneamente pelo sangue de Jesus isso é fato quero que você abaixe a cabeça por favor todos vocês abaixem a cabeça você pela televisão quero que você aonde quer que você esteja chegou a sua hora o Espírito Santo de Deus está na sua casa nesse quarto de hotel aonde quer que seja e quero que você repita isso comigo crendo de todo o coração agora vamos orar querido Deus do céu querido Deus do céu eu venho a ti em nome de Jesus eu venho a ti em nome de Jesus perdoe os meus pecados perdoe os meus pecados como tenho vivido como tenho vivido pelas coisas erradas que fiz perdoa-me por favor limpa-me com teu sangue precioso de toda injustiça de acordo com tua santa palavra que não pode mentir diante desse povo e do Deus dos céus com a minha boca e com a minha língua eu compresso a Jesus Cristo e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que ele vive e que ele vive eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador eu aceito a ele agora eu aceito a ele agora e por toda a eternidade e de acordo com sua grande palavra eu estou lavado estou limpo eu estou salvo eu estou salvo eu estou salvo do pecado que não tem perdão pecado imperdoável uma mensagem muito importante dentro da doutrina da salvação então você que gosta dessa disciplina você gosta desse assunto uma doutrina muito boa e principalmente uma doutrina além da salvação também dentro da pneumatologia paracletologia que é a doutrina do Espírito Santo espero que você tenha gostado espero que você tenha aprendido bastante com essa com essa mensagem do Jimmy Swag que Deus possa continuar te abençoando deixando bem claro aqui pra você que você pode assistir outras mensagens como essa aqui no nosso no nosso na nossa playlist aqui no nosso canal aqui no no youtube teologia alcance todos tá bom se você desejar fazer um curso de teologia um básico médio um bacharel em teologia livre com mais de 40 disciplinas você que deseja aprender a palavra de Deus é só você acessar o nosso site teologia alcance todos ponto com ponto br ou na descrição do vídeo aqui você pode tirar as suas dúvidas e vem estudar comigo e você quer que quer aprender a pregar perder o medo de pregar nós temos um curso que é o curso de oratório interpretação bíblica aprenda a pregar que é muito importante pra você que está começando Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa Deus abençoe você de uma forma rica e poderosa nós ouvimos uma mensagem do Jim Swag e eu sempre digo pra você pra você uma coisa que o homem cheio ele o homem o homem que lê ele é cheio ele é sempre cheio mas ele tá sempre lendo tá sempre desenvolvendo ele é ele é cheio o homem que escreve ele é exato olha a importância de ler e de escrever agora o homem que fala ele sempre está pronto então os bons hábitos é muito importante pra você que quer aprender quer desenvolver aprender a palavra de Deus e também aprender a expor a palavra de Deus tá bom por isso que esses cursos vão te ajudar muito aqui nessa mensagem que nós acabamos de ouvir você ouviu o pastor Jimmy usando uma linguagem simples e clara que todo pregador precisa entender isso né para poder pregar a palavra de Deus e alcançar as pessoas que ele ouve ele usa um estilo próprio né na realidade ele não imita ninguém ele prega naturalmente ele fala de uma forma audível as pessoas ouvem entende e ele tem resultado fala diretamente aos ouvintes uma mensagem avivalista avivalística né uma mensagem forte impactante e ele tem resultado com salvação fala com o corpo fala com convicção ele acredita ele tem certeza daquilo que ele está falando é verdadeiro e ele fala com amor tá bom então lembrando-se que a mensagem por mais que ela seja uma mensagem dura pra vida ele prega e faz uma exposição com amor e pra mim o que é mais importante é o Espírito Santo da glória de Deus tá bom que Deus possa o que é mais importante é o que é mais importante é o E que é mais importante